Boa tarde, meus amigos de Arco Verde. Eu gostaria de iniciar na reta final dessa campanha, mostrando à sociedade que tudo o que eu falei há um ano e meio atrás está se concretizando hoje. Quando eu dizia à população que esse candidato que está representando era a desgraça da cidade, hoje está comprovado. O que nós vimos ontem à noite foi a maior tragédia para uma cidade pacata como a nossa. Estão transformando, querem transformar os bairros de Arco Verde em milícias. Então eu quero pedir à sociedade, mais uma vez, esse cidadão deu na cara das mulheres, espancou jovens, senhores de idade. O trabalho dele era esse. E agora o trabalho é fechar a periferia, bairros completos, fechados, armados, tentar agredir as pessoas. O resultado está aí. Isso o Arco Verde não merece. O povo de Arco Verde não merece. Então é por isso que eu peço, nesse momento, vamos encerrar nossa campanha na paz, na tranquilidade, nos bons costumes. Porque esse que está aí, que veio para tirar Arco Verde com toda a paz que existia, esse cidadão transformou a nossa cidade na cidade mais violenta. Foi assim no Rio de Janeiro. Iniciou-se assim no Rio de Janeiro. Quer dizer, você transforma, você leva alguém que dizia-se tanto homem correto, sério, contra a corrupção. Hoje é exemplo mais triste, mais degradante que a história política já viu. Vamos dar um basta, porque Arco Verde não merece isso.